O Anjo da Guarda Cada vez que estou em perigo logo ele me salva E afasta sempre de mim qualquer falso amor Sei que tenho junto a mim sempre vigilante A luzinha que me guia pelo menor caminho Cada vez que se aproxima uma estrada errante Sei que nada me acontece porque o meu anjinho Olha por mim Segue bem de perto todos os meus passos Olha por mim Não deixa ninguém estragar minha sina Olha por mim No que diz respeito ao amor Sempre me afastou do pior Só do que é bom me aproxima Olha por mim Não me deixe dar nenhum passo errado Olha por mim Não deixa ninguém estragar minha vida Olha por mim Venha quem vier sem amor Sei que não leva a melhor Pois por ele estou protegida Sei que tenho atrás de mim o Anjo da Guarda Que tira da minha frente o gosto do fel Cada vez que ele me veja mais ameaçada As penas das suas asas são o meu quartel Sei que tenho junto a mim sempre vigilante A luzinha que me guia pelo menor caminho Cada vez que se aproxima uma estrada errante Sei que nada me acontece porque o meu anjinho Olha por mim Segue bem de perto todos os meus passos Olha por mim Não deixa ninguém estragar minha sina Olha por mim No que diz respeito ao amor Sempre me afastou do pior Só do que é bom me aproxima Olha por mim Não me deixe dar nenhum passo errado Olha por mim Não deixa ninguém estragar minha vida Olha por mim Venha quem vier sem amor Sei que não leva a melhor Pois por ele estou protegida Olha por mim Olha por mim Segue bem de perto todos os meus passos Olha por mim Não deixa ninguém estragar minha sina Olha por mim No que diz respeito ao amor Sempre me afastou do pior Só do que é bom me aproxima Olha por mim Não me deixe dar nenhum passo errado Olha por mim Não deixa ninguém estragar minha vida Olha por mim Venha quem vier sem amor Sei que não leva a melhor Pois por ele estou protegida Olha por mim Segue bem de perto todos os meus passos Olha por mim Não deixa ninguém estragar minha sina Olha por mim No que diz respeito ao amor Sempre me afastou do pior Não deixa ninguém estragar minha sina Não deixa ninguém estragar minha sina Não deixa ninguém estragar minha sina